Ele senta na traia da mineira como o Andromelis de patrocínio mineiro O queijo meto já, depois que faz das 10 horas da manhã em diante pode acertar Ebreu, todo o dono da companhia do Guilherme, do Guilherme barranca pra ele Soltando faísca que nem machado e aroela E como o Andromelis abriu a portona na final do EPS Entra o Rondão, entra o Rondão, que ele joga junto, joga junto Vamos vedar, vamos parar, vamos parar Palmas a ele Daniel Tigrissá Segurou, hashtag entrou no par Equipe Rôsia Começa a disputa final, Daniel Um touro difícil, entra girando na esquerda Os meninos de camisa preta mostram que são problemas sobre o touro Parou no touro, joga lenha na fogueira Aguardando nota Todo sábado é assim Eu me lembro Quem me leva então é no triloporteiro a Gabriel É Gabriel Silva De Américo, Brasiliense, São Paulo, Magocos, do Marcelo Castro Abriu, abriu a portona na final O banho preto, verde e pau é Pedro Ludo Mostrou o bingo pra lua Aí não dá, gente do céu Ei, a companhia Marcelo Castro Fiz um super touro na final Difícil de montar Existindo do boiadeiro E vai tirar ele de posicionamento Infelizmente, cai antes do tempo 3.96, não é avaliado É genial, o Tônio Ele vem de monte e pé no mineiro Mineiro sentando no esnobe Boiada do Marcelo Castro A boiada pesada O sentando do outro lado Tatu de chuteira agora de morro abaixo Morro acima quer ficar musculoso Abriu, agora a portona sentou É pelo do Marcelo Castro O astronauta caiu da lua Clay, Clayton Moreno Ei, o curral de elite É que você Apresento o touro snob Um curral de elite selecionado Complicado Venceu o boiadeiro Antes dos oito segundos Cai, não tem nota O Brasil para E a Roseta pega Piel, Nascimor e Piel Quem gostou pode gritar Ei, pode bater palco Duríssimo Essa montaria Eu quero oferecer para o nosso amigo Titinho, parceiro da equipe Roseta E que passada Na hora que o touro cai Automaticamente ele já tem direito A um outro touro Mas ele briga Vai lutando os oito segundos Aguardando os números Rota 80.50 Três etapas Numa semifinal No Brasil inteiro Com nível de peão Com nível de critério profissional Julgando Ajeitando Embretando Narrando Não é para qualquer Hoje no Brasil Vamos falar português rasgado É a única Se chama a equipe Roseta Para quem? Primeiramente a Deus Para você Tiberiçaque Venha gritando Raiando com nós Dá um fôlego a mais E para toda a minha família Que está lá em casa Orando e agradecendo por mim Pião é pião? Pião é pião Let's go! Eu percebo que está na traia Valeu a última Dessa disputa Alô acabou A cansa Alô de tio Alô toda Essa equipe pesada Que não pode deixar De estar de murmuro De ter atravessado Para acabar A equipe Roseta Hoje É mais de dois anos É a melhor Abriu! Abriu o mexicano Entrou dormiu Entrou dormiu Vem! Vem! Chama para dançar Ele tenta Daniel Tiberiçaque Daniel Tiberiçaque Deu geada na horta dele Cleiton Moreira Ei! Que judiação Sinal de negativo Dos nossos juízes Entra o dano na direita Um super touro Na disputa final Ele vai perder o time Perde o tempo Exato da montaria Cai antes dos 8 segundos 6.17 Não é avaliado Duríssimo Champions Atenção Todas as pessoas Dos estúdios Todas as pessoas presentes Por favor Todas as pessoas agora Para todos O crito E uma salva de palmas Para todos os peões Gente Da semifinal e final